Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E é com muita alegria que nós iniciamos mais um ciclo novenário do Santo Terço da Divina Misericórdia. E nós rezamos nesse ciclo das alegrias de Maria o tema fé, meditando a força e a grandeza da nossa fé. Por isso seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento de prece, junto a Jesus Misericordioso e Maria Nossa Mãe Santíssima. Irmão, minha irmã, nas revelações de Jesus a Santa Faustina, nosso Senhor pediu uma oração muito especial e meditação sobre sua paixão. Santa Maria Faustina Kowalska nasceu na Polônia em 1905 e aos 20 anos ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. No ano de 1934, enquanto esteve na Lituânia, começou a escrever seus diários, onde relatava as iluminações que recebia por meio de suas preces. Numa dessas revelações está assim registrado. Diário 1316 Rezando as alegrias de Nossa Senhora, nós podemos dizer que o que conduziu Maria ao longo de sua vida terrena foi a fé. Foi por meio da fé, meu irmão e minha irmã, que Maria cumpriu e levou muito bem e com satisfação a sua missão. A alegria constante é uma atitude de nós católicos, principalmente quando temos segurança no amor de Deus, no caminho certo, na verdade. Maria, nossa mãe, é um exemplo dessa fonte de alegria para todos nós. Ela é um exemplo do ser cristão. Ela acreditou nas promessas divinas, nunca titubeou em cumprir a sua missão. E mesmo que tenha sofrido muitas angústias e dores, sempre firme na fé, venceu. Foi mais que vencedora. E por isso recebe de nós tantos títulos de grandeza, de exemplo, de reconhecimento. A fé de Maria foi tão grande que toda a sua vida foi um renovar-se como serva de Deus Pai, através de Jesus. E é por isso que também pedimos a sua poderosa intercessão. Vamos apresentar ao Senhor, com muita fé, nossos pedidos, confiantes na intercessão de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, na sua divina misericórdia. Que pela força de nossa fé, nossas preces juntas, se elevem aos céus. Faça a sua oração. Coloquemos na presença do Senhor, todas aquelas pessoas que estão sofrendo a causa do coronavírus. As que já faleceram. As vítimas da guerra na Ucrânia. Olhais, Senhor, por cada uma de nossas necessidades. Renovai-nos em nossa fé, para que sejamos dignos das vossas promessas, ao Senhor da Divina Misericórdia. Que assim seja. Amém. Iniciemos o nosso Santo Terço com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira dezena, Se a alma não praticar a misericórdia de um ou outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Oh, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o meu julgamento com obras de misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, implora a minha misericórdia especialmente pelos pecadores e ao menos por um breve tempo reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena Como desejo a salvação das almas Minha caríssima secretária escreve que desejo derramar a minha vida divina nas almas dos homens e santificá-los. Desde que queiram aceitar a minha graça Os maiores pecadores atingiram uma grande santidade Desde que tivessem confiança na minha misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena As minhas entranhas estão repletas de misericórdia que está derramada sobre tudo o que criei. O meu prazer é agir na alma humana, enchê-la da minha misericórdia e justificá-la. O meu reino está sobre a terra, a minha vida na alma humana. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E vamos pedir a bênção para a nossa água, a presente é com fé, devoção e amor ao Senhor. E se você não a tem, reforce a nossa prece, a nossa oração, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus, e por vosso amor amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos sempre uma vida nova em vossa graça. Por isso vos suplicamos, vós que sois a fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e contra toda incídia maligna. Purificai, Senhor, e abençoai a água que está agora sendo apresentada por este meu irmão, esta minha irmã. Tornai-a repleta de energias positivas, curativas, benéficas, transformando esta água em remédio para o corpo e para a alma, fazendo com que aqueles que dela tomar e por ela forem aspergidos, ou os ambientes onde ela tocar, recebam a bênção, purificação e proteção. Que esta água também, Senhor, sirva para afastar o maligno para longe da nossa presença e seja fonte de perenes bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos beber juntos a nossa água com muita fé, com muito amor e devoção. Faça a sua oração pessoal, entregando o seu coração no coração da Trindade, no coração misericordioso de nosso Senhor. Amém. E enquanto você reza, eu reforço a sua prece dizendo, Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E rezemos, agradecidos, a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Mãe da Divina Providência, Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre você e todos os seus, sobre as suas preces, suas intenções, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você estar comigo até aqui nessa oração tão bela do Terço da Divina Misericórdia. Olha, lembre-se aí, se inscreva se ainda não se inscreveu, dê o seu like, curta, compartilhe com outras pessoas e vamos juntos levar cada vez mais o amor de Deus, da Divina Misericórdia aos corações. Fique em paz e o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. que a todos se deixará. Aализicar aniversária a Rivina Misericórdia e a